Bom pessoal, meu nome é Sidney, lá no canal Seifer e CD, estamos aí para mais um vídeo do canal KUPBJ 0.25 Pessoal, aqui é um vídeo rápido Eu vou mostrar aqui um pouco como tá ficando aí o meu jogo lá, Corrida Doce Pra GameJad lá do Melcat Então aí eu tenho pouco tempo pra tá fazendo, então o que eu consegui fazer aí É o que eu tô mostrando É isso aí Vou apertar a P aqui Como vocês podem ver, eu coloquei um menuzinho aí de... Só pra enfeitar ali, tipo um velocímetro Então eles têm os movimentos básicos aí O meu carrinho também tá de amistadinha na física O cenário lá atrás, não sei se vocês podem reparar, mas tem... Lá no fundo tem um monte de doce Que eu coloquei pra enfeitar o cenário É isso aí Então tá ficando desse jeito Tá ficando... eu acho que tá ficando interessante É... eu vou apertar P Coloquei um carrinho ali Como se fosse o... Os outros carrinhos Mas eu coloquei uma mecânica bem simples aí Um track through só pra ver como que ele ia ficar Provavelmente eu vou pra nave mexe Então ainda tem muita coisa É... tem que pôr a mecânica dos carrinhos ficarem dando volta E também... Ah... como que eu falo Também tem que fazer aí O sisteminha de contar as voltas Outra coisa que eu fiz aí Vocês podem ver Eu fiz o menu Eu coloquei um som aqui, não tá dando pra escutar, mas eu coloquei Outra coisa que eu fiz Eu coloquei quatro fases Essa aqui é a primeira Tem essa aqui Essa outra aqui E essa outra Todas são diferentes uma da outra É... Todas é diferente Tem uma que é maior que a outra aí Então eu vou tá tentando fazer aí algo Pra tá... Fazendo os carrinhos aí funcionar Então o básico aí não é que tem Eu coloquei essas rochas no meio de caminho, mas... Não sei se eu vou deixar Bem interessantinho Cada fase é diferente uma da outra Como eu falei Se eu for nessa aqui, ó Tô usando um método bem simples Pra tá... É... Trocando de fase O método que eu tô usando aí Ele não é nada mais do que um empty Vocês podem ver, ó É diferente A forma que a fase tá Essa aqui ela é bem compridora Lembrando aí E se eu cair fora da pista Eu também Acho que o jogo reseta Se não me engano É um jogo reseta Eu acho que o carrinho tá muito rápido Eu vou tentar diminuir um pouco a velocidade dele Vou pegar aqui o script Acho que ele tá muito rápido Vou pôr... O que ele tava Que era 4 Fica bom diminuir mais 1, né? 2 Vamos ver como que fica Deve tá muito lento 4 Vamos pegar isso aqui Que tem um retom Lembrando que o espaço breco O carrinho tá rápido demais O carrinho tá rápido demais Deixa eu fazer um teste aqui Vou voltar ali pra vocês Vou pegar aqui O carrinho E aqui onde tá a velocidade linear Vamos ver se eu consigo limitar aqui Sei lá O máximo que fez Vamos apertar E aqui eu consigo tá limitando Então vamos fazer assim, ó Eu vou pôr 100 Não, vou pôr 60 E aí pelo menos fica igual O velocímetro ali Então acho que eu tô conseguindo Tá controlando ali, ó Com a velocidade linear Ele não tá indo mais rápido que eu via Deixa eu ir na outra fase Que é mais reta Acho que é essa que é a mais reta Tem que fazer também um Pra marcar o início aí É, ele não corre mais rápido Acho que essa velocidade tá legal Deixa eu trombar pra ver se ele vai aqui fora da pista Não Então tá bom É importante ele não cair fora da pista Vamos pôr aqui também no outro carrinho 60 65 Vou pôr com os carrinhos um pouquinho mais rápido Então é isso aí pessoal Esse é o vídeo de hoje Ah, deixa eu estar mostrando o jeito que eu fiz Então Como vocês podem ver Como vocês podem ver O mouse continua ruim Eu vou Eu fiz assim, ó A primeira fase é essa aqui A que eu fiz lá E eu tiro a cópia dela Como vocês podem ver Ela é bem pequena Não é muito grande Eu fiz essas coisas pra enfeitar aqui Só com plano mesmo Como é longe não dá pra perceber Então eu fiz essas Outras três pistas aqui Bem interessante, hein Essa aqui tem o O doce aqui Eu acho que é maior Deixa eu ver É, aqui tem o doce ali É maior Colorido Tem essa outra aqui Também Então como vocês podem ver Apenas o empty Ele O que que ele faz O carrinho Ele tá parenteado com o empty Então quando o empty roda Ele tá rodando 90 graus Ele leva tudo junto Como tá parenteado E os outros carrinhos Que são Seria aí os inimigos Estão parenteado também Então quando eu aperto o enter Ele remove o parente E como o script Ele junta As rodas Então Eu venho junto com o carro Depois As rodas Como vocês podem ver Aqui eu vou dar play Vou mudar Vim pra cá A roda não vem Mas quando eu apertar enter Ela vem Então Apertei Ela apareceu Por causa do script Ficou legal Ficou legal isso aí Como vocês podem ver Tá interessante É isso aí pessoal Esse é o vídeo de hoje Que ele tá mostrando isso Provavelmente amanhã Eu vou tá tentando fazer Uma nave mexe aqui E Fazer algo aí Pra Pra eles Darem a volta No caso Esse vídeo tá com 11 minutos Já tá grande Eu acho que tá bom É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Compartilhar E deixar o like Até o próximo vídeo pessoal E valeu Tchau